Tapete, hein? A arbitragem terá o Lúcio Cardoso, o Rogério Coutinho e o Sérgio Bezerra. O Edmundo está aqui, o Leandro Queçada também. Pedecer início do jogo, dificultar a saída de bola. Marcando pelo lado do campo, desfobir a marcação para jogar nas costas dos volantes. E dali pode sair o passe do Suzuto. As equipes estão perfiladas aqui no gramado. Ali o tradicional cumprimento dos jogadores. A torcida faz um barulho realmente muito grande. Papita ao árbitro! E a bola rola! Teve ali a inversão e o desarme feito. Arrombou o escanteio. Ele tentou tirar. O Patrick. Lançamento, a bola na frente. Sai o lançamento. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Eita! Dá nele, bola! Qual o lance aí, Nadine? É, claramente, ele utiliza o braço esquerdo ali para interceptar a passagem fotocomentária. Leva o primeiro cartão amarelo do jogo. Opa, saiu o primeiro amarelo, hein? Aleluia, Carlos Simão. Mas já estava mais do que na hora. Por isso que foi bem aplicado o cartão amarelo. Logo no começo do jogo. Bateu! E a bola rola! É pra você, mostra o seu jogo garoto Tem liberdade pra criar Ele lançou aqui, bola Atenção A bola passa por ele Chegou em cima O pessoal reclamou de falta ali, Nadine Foi falta ali, Nadine? Nada, segue o jogo Falou a dama da arbitragem, Nadine Bastos Você prefere dama da arbitragem? Miss Faro? O que você prefere? Você que manda, né? Obrigado, Nadine, pela confiança Pegou a bola, partiu Cruzamento, bola na área Chega, rouba a bola dele Tenta o passe no pivô É o famoso tapa Toca e sai Eita, dá nele, boy Eu só acredito porque estou narrando Não sei pra que ele deu o passe, né? Daquele jeito Geromeiro Bruno Alves Diogo Barbosa Foi interceptado Geromeiro Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda Diogo Barbosa Fez o passe Não tem impedimento A arbitragem mandou seguir Abrindo, na frente Corta a música No Fox Sports e aí o bumbum olha espero que essa vez não é que eu tinha que rodar pegar para pegar como ninguém Ninguém pega aí. É, normalmente não dá. Teve chance de olhar e mandar pra dentro da casinha. E a arbitragem parou e deu falta o Patrick. Saiu a tabela. A arbitragem parou e deu falta. Saiu a tabela. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bruno Alves Geromel A CIDADE NO BRASIL Patrick Veraldo Patrick Que bolão Fecha bem ali o caminho grande A CIDADE NO BRASIL Que chegou atropelando e fez a falta A CIDADE NO BRASIL 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 Isso aí é cartão Diogo Barbosa Que bola Diogo Barbosa Levanta a bola Passe bonito Patrick Voltou Secou Desarme feito Sentindo muita Confusão Vamos ver o que aconteceu Carlos Simão Olha o lance aí Simão Foi com muita sede ao pote Ele pegou metade bola E metade a canela É uma jogada de cartão Amarelo Que o árbitro deve mostrar O árbitro que até agora Vinha bem no jogo Não pode deixar escapar Essa oportunidade Agora foram lá E conseguiram tirar Geronel Bruno Alves Diogo Barbosa É o famoso tapa Toca e sai Tocou na frente Patrick Rabisca Balança Foi driblado Com facilidade Chega Rouba a bola dele Chega Rouba a bola dele Não tem impedimento Arbitragem Mandou seguir Bruno Alves E mandou pra fora Tá indicando ali que a lateral Bola vem aqui Do lado Você viu Esse é um detalhe interessante né Estava reclamando ali Alguma coisa Falando alguma coisa com o árbitro Com os jogadores E o auxiliar dizendo Olha a bola Olha a bola Eles querem atenção permanente na bola No jogo No jogo Uma hora que você vai prestar atenção no árbitro toma um contra-ataque Lançamento Lançamento a bola na frente Deu um tapa na frente Diogo Barbosa Afasta ali a defesa Afasta ali a defesa Afasta ali a defesa Patrick 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 Veraldo Deu uma segurada Arrumou um lateral Vai pra cima Vai pra cima Gingô balançou Levou no fundo Chegou Mas ele preferiu o passe Cruza a bola na área Veraldo Depois de fazer uma defesa extraordinária Também vai se tornando um personagem no jogo Que defesa difícil né Tá pegando demais Chegando no ataque Olha a bola metida hein No meio da zaga Diogo Barbosa Dentro o passe mais a frente Muito carinho nessa imagem né Olha ali Saiu faísca amigo Esse tipo de dividida você tem certeza que deu a pancada e tem toda a dúvida sobre o que recebeu Exatamente Que bola Tem liberdade pra criar ele lançou aqui bola Atenção Que defesa incrível Uma defesa de Almanac e uma defesa pra colocar no DVD Odisciplinary Quebra Quebra Na Fua Fua Cabe Quebra Aplausos Ligeirinho, ligeirinho, rapidinho Agora foram lá e conseguiram tirar Lá na direita, a bola é boa Motor turbo ligado Lá na direita, a bola é boa Lá na direita, a bola é boa É, desperdício é uma boa oportunidade Isso me faz lembrar os treinadores antigos Que não deixavam os atletas se livrarem da bola Queriam que o cruzamento fosse um passe Em direção ao seu companheiro Foi exatamente isso que aconteceu Subiu com perfeição Esqueceu de acertar o alvo É isso aí, são sete finalizações da equipe 4x3 em finalizações certas Diogo Barbosa Jeromel Bruno Alves Por cima, fez o passe Na ponta Lateral Lateral Bruno Alves Bruno Alves Jeromel Diogo Barbosa Diogo Barbosa Deu a segurada Arrumou um lateral Patrick Chegou em cima O pessoal reclamou de falta ali, Nadine Foi falta ali, Nadine? Nada Segue o jogo Segue o jogo Falou a dama da arbitragem Nadine Bastos Você prefere dama da arbitragem? Mísseis? Faro? O que você prefere, Nadine? Você que manda, né? Ah, perfeitamente Obrigado, Nadine Pela confiança Não tem impedimento Arbitragem Não consegui Sentindo muito aí Bom fusão Vamos ver o que aconteceu Carlos Simão Ai, ai, ai Olha o lance aí, Simão Foi com muita sede ao pote Ele pegou metade bola e metade a canela É uma jogada de cartão Amarelo Que o árbitro deve mostrar O árbitro que até agora Vinha bem no jogo Não pode deixar Escapar essa oportunidade O Veraldo Opa É uma bagunça ali agora E foi parado com falta Está na hora de entrar um cartãozinho amarelo aí Para baixar um pouquinho a bola do É isso aí Nenhum cartão até agora Agora foram lá e conseguiram tirar Lá na direita Lá na direita A bola é boa Voltou Cercou Desarme feito Sai o lançamento Por cima Queimou ali as costas Arromou o esqueteio Agora ele caiu para a direita Veraldo Veraldo Segue a vida Não tem impedimento Veraldo Veraldo Lá na direita Vamos em frente Lançamento Bola na frente Saiu a tabela Deu a segurada Arromou o lateral Jeromel Diogo Barbosa Bruno Alves Abrindo na frente Jeromel Foi para o ataque Patrick É para você Mostra o seu jogo Garoto Agora vai Chega Rouba a bola dele Ele tentou tirar Lá na direita Bola é boa 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 A gente vai ver a camisa de cenário aqui. Diogo Barbosa 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 Jerobel E o saída de bola Não precisava disso Não precisa ter esse desespero para sair Da forma como saiu nesse lance Depois eu completo, João É isso aí, tem que tomar cuidado também com o relaxamento Está fácil demais, isso aí é um trigo Chega, rouba a bola dele Tem liberdade para criar Ele lançou, que bola Atenção Cedendo o lateral Veraldo Bola sobrou A limpinha para ele Tira a limpa Ali a área, a defesa Veraldo Ele pode bater para o gol Ajeitando ali para bater o lateral Não tem impedimento A arbitragem vai conseguir Tem o cruzamento Bola na boca do gol Defende o goleiro Aplausos Aplausos O Veraldo. Chega, rouba a bola dele. Diogo Barbosa. Levanta a bola, passe bonito. Lá vem ele. E a arbitragem parou e deu falta. Diogo Barbosa. Bruno Alves. Abriendo na frente. Saiu na caça e cometeu a falta. Caberia aí uma tarjeta amarilha, Carlos Simão? Caberia. É um lance complicadíssimo, mas o árbitro está usando o critério, a advertência verbal. O atleta se faz de sons, faz enquanto que não ouviu o apito. E o árbitro por isso não aplicou o cartão amarelo. Tira limpa ali a área, a defesa. Não tem impedimento. Arbitragem mandou seguir. Ele lança, manda a bola lá na frente. Chegando no ataque. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Patrick. Veraldo. A bola saiu. Veraldo. Dentro do passe mais à frente. Patrick. Que bolão. Dentro do passe mais à frente. Eita, nós dá nele bola. O que é isso? Pegando demais. Que defesaça. Que defesaça. Eu só acredito porque estou vendo e estou narrando. Escanteio curto cobrado. Ih, rapaz. O pessoal se precipitou lá na batida, hein? Tem um cruzamento. Bola na... Ele pode bater para o gol. O Veraldo. No tapa. Tabela. O passe foi curtinho. E a falta marcada. O chute bateu na barreira. Ele tentou tirar. Patrick. Afasta ali a defesa. Um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica além de ser considerado jogador rápido. Não tem empenimento. A arbitragem vai conseguir. E aí 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 Sai o lançamento. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Lateral. Abriu o jogo. Tocou na esquerda. É o famoso tapa. Toque e sai. Trabalhou, segurou, ele inverteu o jogo. Geronel. Bruno Alves. Não tem impedimento de lateral. Cobrança de lateral. Não há impedimento. Não é isso, Carlos Simon? Exatamente. Arremesso lateral. Tiro de meta e tiro de canto. São as três exceções à régua. Perfeitamente. Simon sempre esclarecendo e explicando tudo. Ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Patrick. Bruno Alves. A bola saiu. Fez o passe. Fez o passe. Na ponta. Eita, mas dá nele bola. Bola. Lá na direita. A bola é boa. Patrick. Já vem lá pelo lado esquerdo. Vem pro ataque. 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 Aplausos 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 É um jogador alto O que isso também tem chamado a atenção Da comissão técnica além de ser considerado Um jogador rápido Chuta Aplausos 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 Passou o Finto na entrada da área. E sentindo muito aí, bom fusão. Vamos ver o que aconteceu. Carlos Simo. Ai, ai, ai. Olha o lance aí, Simão. Foi com muita sede ao pote. Ele pegou metade bola e metade a canela. É uma jogada de cartão amarelo que o árbitro deve mostrar. O árbitro que até agora vinha bem no jogo não pode deixar escapar essa oportunidade. Levou cartão amarelo. Lá ganhou ele. Patrick chegando no ataque. Agora foram lá e conseguiram tirar. Saiu na caça e cometeu a falta. E é incrível, né Nadine? No mundo inteiro o jogador, independentemente do idioma, ele sofre a falta e levanta fazendo aquele gesto, não pedindo cartão. Sempre, né? Tem que pedir, botar uma pressão ali na arbitragem, mas o árbitro está muito tranquilo nessa partida. Pois é, já é automático. É impressionante. Lá na direita, a bola é boa. Geronel. Bruno Alves. Patrick. Veraldo. Patrick. Passe bonito. Chega na esquerda. Chega na esquerda. Passe bonito. Chega na esquerda. Passe bonito. Chega na esquerda. A bola foi embora, a bola foi para fora. Cruzamento. Prendeu a bola, buscou o passe.